Quem são os teus informadores? Não, porque eu sei que a Fátima é maluco, é a Fátima cuidada, a Fátima é muito mais divertida, muito mais maluca. E sou muito divertida. Pois, eu é ao contrário, eu é exatamente ao contrário. É. As pessoas pensam que eu sou muito maluco e eu sou, pá. Olá pessoas, bem-vindos. Maluco Beleza Life Show. Hoje por acaso é o último. Não é bem o último, vá, mas é o último com uma convidada, ou com um convidado, mas escassa é uma convidada, a grande Fátima G, G de Gangster Lopes. E já vamos ver. A Fátima é Gangster. A Fátima é muito Gangster, vocês não sabem o quão Gangster é que ela é. Fátima, bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser fixe. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz por estar aqui. Para já estou aqui, ainda não conversámos, se calhar não. Nós, nós, nós estávamos aqui a falar. Há quanto tempo é que nós não estávamos juntos? Muito. Há muito, muito tempo. Não, assustadoramente muito. Tu sacaste-te uma carta que foi, eu estive no Cabaré da Coxa, na SIC Radical, que foi há 85 anos. Sim, praticamente. 85, 86, por aí. Sendo que a Fátima Lopes está aí, não é a mesma pessoa de há 85 anos agora. Porque esta tem 120. E aqui a mesma coisa. Temos uma Maria Celeiro, que é mais jovem do que nós dois. Olá, Maria. Quem é a nossa convidada? O que é que te apetece dizer sobre a Fátima Lopes? Ai, tanta coisa, tanta coisa. Bom, temos a Fátima Lopes connosco. Palminhas para ela. Palminhas para ela. E são as palmas, não sei se reconheces, Fátima, são palmas que nós recolhemos das senhoras da tarde, que batem palmas. Exato, exato. São as mesmas. São as mesmas. Temos aqui um público gigante. Está um timbre diferente. É. É sempre gritos. É isto. Pois é, temos a Fátima G. Lopes connosco. Ela que se apresenta nas redes sociais como comunicadora, mãe da Beatriz e do Filipe e um ser humano sempre pronto a aprender e crescer. Tirou o curso de comunicação social com especialização em marketing. Começou por escrever sobre espetáculos no Jornal Diário Popular. Escreveu guiões, trabalhou numa revista, num grupo económico e também numa empresa de chamadas de valor acrescentado. Não. Que tinha como cliente quem? Quem? A SIC. Não. E foi ali que tudo começou. Era uma presença acessídua pelos corredores da SIC. Era conhecida como a menina dos telefones, até que foi convidada para fazer um casting que substituísse a Alexandra Lencastro no programa Perdoa-me. Agora que já estou recordada essa história. Ficou com o lugar e foi passando por... Bom penteado, atenção. Está ótimo. Foi passando por programas como All You Need Is Love, Surprise Show, programas em nome próprio, SIC 10 horas. Foi para a TVI, onde apresentou também vários formatos, concursos, programas de daytime e passados, portanto, 11 anos, está de volta à SIC, a casa onde tudo começou. É autora de 8 livros publicados, criou a plataforma digital Simply Flow, sobre saúde e bem-estar, tem um canal de YouTube sobre cozinha chamado O Chef, é embaixadora da Empower Brands Community e está por cá para nos contar tudo, tudo sobre ela e sobre esta vertente G, não é? G, sim, G, completamente, e eu te esqueces de dizer que ela é do Barreiro. Do Barreiro, é muito importante, porque isso vai buscar então essa parte do G, não é? Portanto, o que é que queremos? Queremos também que participem nesta conversa, obviamente, através da vossa pergunta no patreon.com.br malucubelezapodcast, façam a vossa perguntinha, porque estamos também aqui em direto no youtube.com.br ruyunas, façam perguntas, superchats, like e vamos a esta conversa com Rui Unas e Fátima Lopes. Sem um genérico pequeno, bora lá. Não é a primeira vez que fazemos isto, Fátima, percebes? Há aqui muita rodagem, há aqui muitos anos. A Maria, a Maria que foi a minha, e é, enfim, a primeira, a minha primeira co-presentadora. Olha, mas faz isto muito bem, a Maria. Parabéns, Maria. É por isso que ainda se mantém aqui. Exato, ainda não foi despedida ainda. Ela bem queria ir embora, mas eu não deixo. Se me permites, Fátima, deixa-me só aqui dar duas notas. Hoje é um dia um bocado chato para mim, porque, pronto, vocês sabem o que é que aconteceu e... E acho que o país está de luto e a comunidade artística está de luto e o Rogério era alguém que me era próximo. E então, confesso já, pronto, digo já que não estou assim nos meus melhores dias e tu, obviamente, vais-me ajudar. Mas tenho que dizer que, pronto, se notarem aqui alguma tristeza, eu sequer nem devia dizer isto, mas, por outro lado, pronto, sinto-me bem em ser transparente convosco, porque... Diz-me, Maria? Ia dizer que é a tua casa, não é? É, sim, é a minha casa, sim. Portanto, é a tua casa e vale isso, obviamente. E é nestes dias que, às vezes, não sei se vos acontece o mesmo, infelizmente, este ano, então, tem sido... Demais. Demais. E nós pensamos... Eu tenho tido a sorte, Fátima, de... Eu ainda não perdi ninguém muito próximo. Familiar, amigo... Eu também não, graças a Deus. E é muito raro, nós, com a nossa idade, e tu que és uma jovem de 30 e poucos anos... É raro, porque, à medida que nós vamos ficando mais velhos, as probabilidades de nós perdermos pessoas próximas aumentam. Mas, no meu caso, eu sinto que são privilegiados, os meus pais estão vivos, os meus amigos mais próximos estão vivos, e vão desaparecendo colegas, colegas próximos, colegas que foram muito importantes. O Rogério foi alguém muito importante, foi o meu padrinho no cinema, e ele sempre foi muito, muito carinhoso comigo. E eu tive... pronto, o dia em que... Epá, se começa a falar sobre isto, é uma merda. Mas podes falar, eu acho que... Epá! Mas, olha, sabes uma coisa, eu acho que é mesmo importante falar, porque nós podemos ser artistas, mas continuamos a ser pessoas, e nós continuamos a ter sentimentos, e continua a ser difícil falar das pessoas que nós gostamos e que nós amamos. E acho que isso só te humaniza, quer dizer, tu estares aqui a fazer... Ah, estou super contente! Mas é que me estou a pôr agora, eu estou a começar a falar sobre isto. Mas estás à vontade, por mim podes falar. E pronto, foi o dia em que aconteceu o que aconteceu, eu estava presente e vi, e tenho a memória dele, como sempre foi, para mim, muito carinhoso. Epá, estás a ver? E é que me meto nisto? Porquê é que eu comecei a falar sobre isto? Porque sentes necessidade de um homenagear. Epá, desculpem lá. E acho que... Desculpem lá, Epá. Eu acho que não tenho... Desculpa, Fátima. Primeiro, eu não sei o que é que as pessoas estão a achar que eu me estou a acompanhar. Ai, graças! Desculpem lá. Mas eu vou-te ajudar. Eu não sei o que é que as pessoas estão a achar. E de repente estás no programa da tarde, Fátima, logo estou no programa da tarde com a pessoa sem chorar. Olha, não, vou-te explicar. Eu acho que tu não tens que pedir desculpa às pessoas, porque tu estás a sentir o que estás a sentir. E acho que não tens que pedir desculpa a mim pelo facto de eu estar aqui. Sabes, às vezes que isso me aconteceu sempre que eu tive que falar em direto de pessoas que tinham partido. Foi muito difícil. E difícil é, por exemplo, ir apresentar um programa num dia em que tu perdeste alguém da tua família... Sim. Não é? E que não conseguiste ter substituído nesse dia. Olha, como alguns atores contou-se histórias de ir para cima do palco no dia que lhe faleceu a mãe ou o pai. E nós temos que ter essa... Ouve lá, esta profissão tem estas coisas. Portanto, tu vais o quê? Agora fazer de conta? Não, sim, enfim, comecei a falar sobre isto, não tinha necessidade de falar sobre isto, mas que até tinha, pronto. Se cá precisavas. E se cá precisava, olha pá, vai desabafar. E estás no sítio certo para o fazer. E estás na tua casa. E há pessoas a ver isto, pronto. Claro. Sim, estás na tua casa. E eu acho que as pessoas ainda gostam de mais sentir porque tu te humanizas e mostras o que estás a sentir. Porque esta coisa de fazermos sempre de conta que a nossa vida está sempre em alta... Não é a sira, acabou, quer dizer, chega. Mas tu fizeste programas em que... Eu às vezes penso, como sabes, eu tenho um passado como apresentador de televisão, não é? E nunca me aconteceu apresentar um programa como o do Daytime, em que há esta... Tem umas mensagens de apoio. Diz-me? É, temos aqui umas mensagens de apoio à malta que nos está a ver. Obrigada. Obrigado, obrigado, malta. Obrigada. Nunca apresentei programas como o Daytime em que há... Esta variação. Esta variação. Estamos contentes, estamos tristes, estamos mesmo muito tristes, porque falamos de assuntos muito sérios e muito dramáticos. Eu não sei se era capaz de ter essa bagagem. Tu descobriste que tinhas essa bagagem cedo, foste criando armaduras para isso. Se é que alguma vez criaste armaduras... Pois. Porque eu acho que não era capaz. Como de resto, repararam agora, não é? Que eu te sou muito frágil. Sabes que é assim, eu acho que eras capaz. É uma competência que se treina. Eu, quando comecei a fazer isso, era miúda. Tinha 27 anos, quando comecei a fazer Daytime. Lembro-me que as primeiras semanas que fiz o Fátima Lopes, eu chegava à casa destroçada. Chorava, bábio e rei, por causa das histórias que eu tinha acabado de ouvir. Onde eu mais ou menos conseguia controlar-me bem, porque alguém me tinha dito, já não me lembro quem, mas se calhar um padrinho desta vida me disse, não é para chorar em televisão, não é para chorar em televisão, porque se tu choras depois, isto não segue, já não sei quem é que me disse isto. Então eu travava de uma tal maneira o choro que eu chegava a casa cheia de dores de cabeça acreditas, de contenção. E eu levei anos a permitir-me chorar em televisão. E houve um dia que eu percebi que espera lá. Então, mas eu agora em televisão já não sou pessoa. Mas tu me podes descontrolar. É claro que tu podes emocionar, não é? É verdade. Porque estás a conduzir um programa, não é? É verdade. Ou seja, tu tens que ter algum controle na tua emoção para que tu não percas o leme, porque o leme está nas tuas mãos. Eu acho que perdi uma vez. Uma vez. E foi no programa da manhã, no 5, 10 horas, que foi entrevistar uma mãe que perdeu um filho. Uma filha neste caso. E aquilo foi tão avassalador, tão avassalador, que a senhora, parecia ela que era apresentadora, porque ela contou a história dela. Eu não consegui fazer-lhe perguntas a partir de determinado momento. Estive sempre a chorar e não consegui sequer lançar o intervalo. Fomos colados para o intervalo. Foi a única vez que eu perdi mesmo o pé. Ai, desculpem. Perdi mesmo o pé. E isso, efetivamente, temos que tentar evitar, porque somos nós que estamos lá a conduzir. Agora, o resto, vai-se treinando, vai-se fazendo à medida que conseguimos. Ouve lá, o João Baião, por exemplo, é super chorão. Eu também sou um bocado. Sim. E então, quer dizer... Eu também chorei depois que consegue estar no outro extremo, que é o super maluco. E é super alegre. Super alegre, não é? Mas depois, como tem um coração muito sensível, isto acontece às pessoas que são muito sensíveis. As pessoas que não são sensíveis, ou não são tão sensíveis, ou têm ali um controle que eu não sei explicar muito bem das suas emoções, não mostram isto. E está tudo certo na mesma. Sim, sim. Olha, eu estou absolutamente pacificada com isso. Agora, quando tu me dizes que tu não serias capaz, sim, eras. Treinas uma vez e outra e outra. O João é um bom exemplo. Quando começou a fazer as manhãs, ao princípio não estava aplicada aquelas histórias muito duras. Ai, meu Deus, e agora? Agora emociona-se na mesma, mas o barco segue para a frente. Portanto, é a prova viva de que estas competências também se treinam. Mas é, sabes que eu... O que é um bocadinho esquizofrénico, não é? Para quem vê, e presumo que também para quem faz, é as mudanças rápidas de humor. Estás a oferecer dinheiro às pessoas e a seguir falas da senhora que perdeu o filho num acidente e a seguir vais oferecer dinheiro às pessoas ou tens um momento musical divertido. E essa montanha russa é que é muito difícil. Eu vou-te dizer, isso é super difícil. Super difícil. Houve muitos momentos que eu pensava assim, como é que eu saio daqui para o momento seguinte? Eu acabei de ouvir uma história super dramática. A seguir tenho que ir promover passatempo. É quase como se estivesse a desrespeitar o momento que... Sim. E eu tinha muitas pegas, a palavra é essa, pegas com os conteúdos por causa disso quando diziam, tens que promover passatempo a seguir. Pois. E eu dizia, como? Como é que vocês querem que eu vá promover passatempo? Se eu acabei de ouvir uma pessoa que perdeu um filho, por exemplo. Eu não consigo. Deixem-me arranjar aqui um gancho, não é? Um gancho que seja, no fundo, uma passagem mais suave, uma coisa para a outra. Para que o espectador já não se lembre tanto que acabámos de ouvir aquela história e eu tenha mínimas condições para falar do rap. Porque senão, isto é fábrica de choro e sim, não é? E aí desumaniza, percebes? Porque é o efeito contrário que desumaniza. Quer dizer, então estamos a chorar e agora vamos esquecer isto. Não dá. E é muito complicado. Rui, não dá. Porque tu estás a falar de histórias de pessoas. As histórias são reais e as pessoas estão à tua frente. Sim, sim, sim. Não podes fazer isso. Isso é tipo apunhalado no coração. Tiveste quantos anos nas tardes da TVI? Nas tardes da TVI, 10 anos. 10 anos seguidos, portanto não tiveste parágrafo. Seguidos, seguidos, seguidos. Mas tu juntares o meu daytime todo... Já são duas décadas. Mais, mais, mais. Eu tenho 27 anos de televisão, 25 de daytime. Então, olha, vou perguntar-te diretamente. Tiveste ali uma fase em que estiveste ausente, órfã de televisão, felizmente a SIC e muito bem. Não deixou escapar esta oportunidade de ter de volta uma das suas pérolas. Colocaste alguma condição sine qua non? Tipo, eu não vou voltar a fazer isto? Ou estou disponível para voltar a fazer isto? Porque ficaste farta, cansada desse registro? Eu fiquei cansada de daytime. Eu pedi para não fazer daytime. Então não vais voltar a fazer daytime? Eu, para já, não quero fazer daytime. E já pedi e vai ser respeitada a minha vontade. Pronto. Foram quase 30 anos. E foi uma das condições. Eu disse, daytime, pelo menos já, não. Preciso descansar disto. Até sabes porquê? Porque eu acho que as pessoas têm uma imagem... E agora voltando à cena do G. Sim. Porque tu és muito mais gangster e és muito mais... Eu sou super divertida e as pessoas não conhecem o meu lado. Sim, as pessoas não sabem que esta pessoa que está aqui... Tu já fizeste algumas entrevistas... Olhaste alguns amigos meus como o Jorge Morato. Eu sei. Eu sou super animada, divertida, brincalhona. Onde é que estas são as minhas informações? Eu calmo isso. Onde é que são os teus informadores? Comproximadamente. Nós temos amigos comuns. E isso condiciona muito a percepção que as pessoas têm. E a Fatima Lopes as pessoas são assim... Ah, mas ela é tão mosquinha morta sempre a falar das coisas tristes. E não sei o que... Mosquinha morta então. É o que eu não sou. E não és. E não és. E acho que é muito injusto para ti. E para as pessoas. Porque as pessoas merecem a outra Fatima Lopes. Sim. E achas que vais ter essa oportunidade de mostrar a outra Fatima Lopes? Acho. Acho porque essa foi uma condição para voltar. É uma questão até de sanidade mental. Sim. Eu vou-te dizer, eu não consigo mais ficar só no down. Não consigo. É uma questão de... Sim, de sanidade mental. Eu estava super cansada de só ouvir coisas tristes e para baixo. Porque eu já não me lembrava que eu era alegre. Não, grande parte da tua vida... Foi que sempre havia coisas pesadas. O teu dia começava, porque o teu dia não começava só no programa. Não, quando começas a estudar já estás a ver aquela história, não é? Exato. Pronto. E eu, por exemplo, eu já não me lembrava o que era sorrir em televisão. E eu gosto de me ver sorrir. Bonito ou feio o sorriso, pouco importa. Mas eu gosto de me ver sorrir. E eu tinha saudades disso. Quando eu, por exemplo, vi uma coisa antiga, em que vi as minhas gargalhadas, ou vi as minhas gargalhadas, acreditas que eu sentado-me se faria de me ver rir? Sim. Tal não era a felicidade disso. Eu tinha saudades disso. Portanto, esta pessoa... Estás disponível para a macacada, não é? Estás disponível para a macacada. É basicamente isto que importa. Fatima Lopes está disponível para a macacada na televisão. Exatamente. Eu não olho nem a Deus. Levo parte 2. É pá, porque estes programas... Não posso falar e respondar do futuro, malta. É porque há aqui programas. Há programas míticos, pá. O Perdoa-me era... Foi mítico? Foi o teu primeiro, não foi? Foi o meu primeiro. Mítico, mítico. Há muita malta que está a ver isto e que nem se lembra, porque sequer até nem era nascida. Não tinha nascida ainda. Ou então era muito criança. Foi um programa mítico. Tu foste. As pessoas esquecem-se. Mas a Fatima Lopes... Eu sou um dinossauro. És um dinossauro, mas tu foste... Eu tenho 850 anos, malta. Sentes primor para aquilo que tu és hoje e és a Fatima Lopes com... Eu vou dizer a tua idade, tens 52 anos. Mas não estou a dizer para dizer, eu tenho orgulho. Que estão à vista. Mas houve uma altura no nosso panorama em que tu eras, tipo, é pá, a maior. Tens noção disso. Em que eras... Só se falava de Fatima Lopes. Fatima Lopes, Fatima Lopes, Fatima Lopes. Não sei se isso teve algum impacto negativo também em ti. Muita pressão em seres a Fatima Lopes que as pessoas estavam à espera. Sempre. O que é certo é que tu... Pá, houve uma altura em que tu apresentaste os programas com maior audiência na televisão portuguesa. Eram estes que estávamos a ver. Eram estes que estávamos a ver. Em que a Cic estava lá em cima. Históricos. O All In It Is Love. O Perdão. Portanto, tu não tens noção do que eu me diverti naquela época. Imagino. Eu me diverti a ver. Tu não tens noção. Nós vivíamos... Olha, o All In It. Nós vivíamos numa carrinha. Ok? Nós entrávamos, imagina, à segunda-feira. Cada um com a sua valise. Ok? E lá íamos nós. Hoje fazíamos uma surpresa aqui. Amanhã fazíamos outra acolá. Depois fazíamos aqui. Com a caravana atrás. Não é? Porque o All In It Is Love tinha aquela caravana. E tinha muita graça. Nós corremos o país inteiro. Depois é assim. As pessoas achavam que eu viajava na caravana. E eu ia numa carrinha atrás. Uma carrinha daquelas de nove lugares. Não penses que ia cá num carro, super luxuoso, como turista. Com outras outras pessoas, não é? Exatamente. Não era só para ti. Não. Todos. Nós comíamos ali as nossas sandocas e o que era possível. Não. Isto é a vida... E ouviu as rádios locais ou não? Claro. Porque é a cena fixa de viajar pelo país. Vamos ouvir a rádio local. Tudo local. Não era só a rádio. Era tudo local. Comida local. Tudo local. Bom, então, eu ia numa carrinha de nove lugares com o resto da equipa. E ia alguém a conduzir a caravana. As pessoas, na cabeça delas, eu ia dentro da caravana. Então, tu não estás bem a ver. Ali, um sofá. Exato. Ali, com alguém a tomar conta de mim e tal. Nada. Eu atrás. Então, as pessoas passavam pela caravana de Molnir e gritavam. Olá, Fátima. E apitavam. Fátima. E normalmente era o António Bacal, que pertencia a Indomolo, que ia a conduzir a caravana. Gritavam e faziam jetos para a caravana. E eu, no carro atrás, a gozar o prato. Eu, no carro atrás, a gozar o prato. Não estava. E então, às vezes, gerava-se ali uma pequena manifestação à volta da caravana, que era preciso depois tirar aquelas pessoas, porque eu viria, então, com a pessoa, para quem era à surpresa. Exato. O que nós nos divertimos com o Olho Unido? Vocês não têm-nos a... Ah, não acredito. Vocês foram buscar. Isto está onde? Está no videochap.pt? Ah, está aqui. Sim, sim, sim. A sério. A sério. Ih, esta pessoa está a suar muito. Esta pessoa está a suar muito. Espera. Isto foi antes de eu estrear. Este senhor está um bocadinho suado. Está um bocadinho suado. Isto foi com a Lídia Franco. Foi a primeira apresentadora? Foi a primeira apresentadora. Eu fui substituí-la. Ok. Aliás, o início da minha carreira... Olha. Aí está esta. Ai, meu Deus. Ai, que maravilhoso. Olha-me aqueles bâtons. Eu nunca mais usei aqueles bâtons. Parecem de pretos. Sabes que isto voltou a estar na moda, tipo, duas vezes. Sabes que 10 em 10 anos. Isto já voltou a estar na moda e depois... E o cabelinho, não? O cabelinho. Aqueles cortezinhos que eu tinha. Pá, porquê que as pessoas não eram tão bonitas há 20 anos? Não sei, não sei, não sei. Eu olho e penso assim. Meu Deus. Mas tu já eras uma brasa há 20 anos. Era, agora era uma brasa. Ajudar a manter a ligação e, em alguns casos, o cupido... Olha a maneira como eu falava. Sabe Deus, a morrer de nervos. Esta segurança toda que nós estamos a ver é tudo aparente. É tudo aparente. Tu estás maluco. Tudo aparente. Eu estava a morrer por dentro. A morrer às postas, praticamente. Pois é assim. Eu só me sentia um bocadinho mais tranquila quando eu me sentava no sofá a conversar com as pessoas. Porquê? Porque aí eu tinha uma pessoa à minha frente para conversar. Ah, para interagir-te. Agora, põe-me lá tu, naquela altura, a olhar para a câmara e a dizer, agora vais dizer este pivô assim. E enquanto eu dizia o pivô, eu acho que havia um fiozinho de suor que corria das casas. Ok, vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa. Então, então, então. A Fátima tem que se ausentar por instantes porque tem que ir tirar o seu carro do sítio onde está. O carro está mal estacionado? Eu penso que sim. O meu? Mas o meu está lá ao fundo da rua. Se calhar não é o da Fátima. Será que é o meu? Espera aí. Então eu vou lá ver, mas o meu carro está bem estacionado. Então se calhar não é o da Fátima. Está bem, mas se calhar eu vou lá ver. Diz-se só assim a marca do teu carro. É um Volvo. Também é um Volvo. Dêem só 15 segundinhos que eu vou já ali. Espera aí, espera aí. Só um bocadinho, vossas aguentem. Veja a câmera. Tu lembras-te do All The Need Is Love? Eu li para-te de algumas coisas. Mas em 94 eu era muito pequenina. Eu lembro-me, por acaso. Tu lembras? Lembro-me. Eu no All The Need Is Love eu tinha já uns bons 10 anos. 94, exato. Tinha 10 anos. E eu lembro-me. Você participarias em alguma coisa deste... Isto que aconteceu-te? Epá, em 1994... Eu cantei emissão. Eu cantei emissão. Ainda estamos? Em 1994 se calhar... Eu e a Maria também... É o da Fátima, não? Sim. É? Era? Era da Fátima. Ah! Isto é lindo. Agora era fixe. Temos uma câmera lá fora. Se isto fosse... Se isto fosse... Se isto fosse televisão, era uma câmera lá fora. Olha, entretanto, temos aqui um superchat. Ah, é? Temos aqui um superchat. Está bem. Então, bora lá. Ficas muito bem com esse braço aí à frente. Esse braço do microfone, Maria. Então, a Cris. Obrigada, Cris. 5 libras. Obrigada por mais um ano de conversas malucas. Muito obrigado, Cris. Cris de Cristina, presumo eu. Pode ser Cristiana, eventualmente. Muito obrigado. Vamos para o mundo do Sport Beleza. Ah, é isso. Olha, exatamente. Olha, aproveitamos já para... Não é Sport Beleza. Então. Mas, olha, vamos fazer assim. Vou pôr só aqui uma musiquinha para acompanhar o Sport Beleza. Pode ser? Pronto. Sport Beleza. Sport Beleza. É um conteúdo maluco-beleza. Não é Sport Beleza. Não, é Sport Beleza. Não. Sport Beleza é um conteúdo maluco-beleza que é uma parceria Sport TV-Maluco-Beleza. Está tudo descontrolado. Pronto. Está tudo descontrolado. Mas, agora sim, então, o que é que se passa? Então. Pára-te, porque este ano clássico Porto-Benfica é dobrar. Reserva mais um lugar em tua casa nesta quadra natalícia porque a Sport TV tem dois presentes para ti. Compreenda Natal antecipado. A Sport TV dá-te um Porto-Benfica, que vamos ver de seguida o Porto-Benfica para a Taça de Portugal, onde só uma destas equipas pode sonhar, então, com o Jamor. E com uma das tuas resoluções para o Ano Novo... É dia 23 de Dezembro o jogo? É, este é. Mas, também, podes, então, para as tuas resoluções para o Ano Novo, tens no dia 30 de Dezembro, mais um grande clássico, então, Porto-Benfica, exatamente, para aqui a Liga. E não percas, então, neste dia, a Liga Portugal, B-Win, em direto e exclusivo na Sport TV. Esta quadra festiva... Eu vejo os jogos do meu Vitória no Sport TV. Claro que sim. Portanto, esta quadra festiva vai ser no comando na mão, Sport TV na televisão. E foi à conta do Sport TV que eu fui ver o Sporting... Estás a ver. ...a ganhar o Vitória. Pronto. Depois, para em cima. O Sporting, não, o Benfica. Não, o Benfica. O Sporting é agora... A DER, gente. É agora... É em breve e eu não posso ver. A DER, a DER. A Sport TV. Vamos ver, então, agora o conteúdo do Sport Beleza. Não há vídeos. Ah, está bem. Agora sim, Sport Beleza. Sport Beleza. Ok, então... O que é que é o Sport Beleza? Para quem não sabe, é um conteúdo apresentado e muito bem pela Filipe Galrão e o Rui Simões. Eles fazem... São os apresentadores deste conteúdo que já teve convidado, já de luxo. Tu, Marco, é que acompanhas mais a emissão? Sim. E qual é o destaque? Tivemos conteúdos incríveis a olhar. O último foi o Luís Castro, um treinador, que neste momento está no Qatar. e falou-nos... Ele já foi campeão com o Porto B e falou-nos aqui, deu-nos aqui algumas dicas do que é que é o... os segredos de um treinador e aquilo que se passa muitas vezes nos bastidores, nos balneários, na equipa técnica, naquilo que... quais são as estratégias ou quais são as melhores... Porta! Isto é maravilhoso! Não, maravilhoso e vou esportar! Eita, peraí, para tudo, muito obrigado, Sport Beleza, obrigado, obrigado... Obrigada à Sport TV, muito obrigado... E adere já na tua bolsa! Vou explicar! Como foi? Vou explicar e assim, ainda bem que eu continuo atleta, porque eu fui a correr até lá, estacionei na rua de cima e já voltei. Ai, meu Deus! Percebes? É por isso que tu és a maior, percebes? És gangster! É assim! Se fosse a Fátima Lopes, as pessoas pensavam que... Não, fui a correr, eu tenho as pernas muito grandes, cheguei lá no estante, vou-te dizer. As pessoas, eu cheguei, começaram todas... E não vai mais para a televisão! Disse um senhor, de idade. Sério, eu tirei o meu carro imediatamente para a rua de cima e depois vim a correr. Enquanto cheguei pensei, então, mas está tudo parado na mesma, não era o meu que estava a impedir, eram os carros do outro lado, mas o meu já lá não está. E agora vou morrer, um bocadinho, sim? Não, não morra já? É que eu pus na rua de cima e depois vim a correr outra vez para baixo. E pensei que chegava e já estava o trânsito todo a andar. Então se fosse o meu carro, não, não era o meu carro, são os carros do outro lado. Fátima Lopes está elevada, 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 mas isso é problema às vezes nas seguras públicas. Há coisas boas e há coisas más. Às vezes temos os outros, temos... E a senhora que me apanhou aqui à saída do estúdio diz, já chamaram a polícia, Fátima! E eu disse, mas eu vou já tirar o carro. E agora diz-me ela, desculpa, achei que era o seu. Ai meu Deus! Olha, mas já fiz o treino do dia. Para dar aquele cardio. Estás há pouco a falar de esporte, do Sport TV, é um dos nossos patrocinadores. Mas antes já toda a gente ficou a saber que carros é que nós temos. É, pronto, já está. Mas pode ser um Volvo de 1984. O meu é muito velhinho, por acaso, já. A sério? É. Por acaso, é. Isso só a boa não é a favor do da Volvo. A Volvo é boa, estás a ver? É, 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 é um carro para a família. O que é que tu praticas de esporte? Olha, neste momento eu trabalho com o PT. Tu fazias natação, que eu acho que devia, não fazias natação? Cheguei a fazer, cheguei a fazer no Clube Sétimo, natação. Exatamente, porque houve uma altura que eu treinei lá, no Clube Sétimo. E apanhavas-me lá. E apanhava-te lá. Sim, mas depois já fiz muitas coisas depois disso. Eu faço sempre desporto. Eu nunca vivo sem fazer desporto. Fizeste alguma desporto-competição? Fiz, atletismo. Eu era velocista, malta. O que é que eu fiz agora? Com especialidade em... 100 metros em direção do meu carro. É obstáculos, portanto, carro especialista em parquear e deseparquear. Não saltar para não ser abalroada pelas pessoas. Exatamente. Maravilha. Uau. Ora bem, vamos prosseguir com a nossa conversa. Vamos prosseguir. Não sei onde estamos. Estamos a falar do All In This Love. Exato. De tu estás a ver o que as pessoas te chamavam e a interação que tinham contigo, pensando que tu estavas dentro da carrinha. Exatamente. Era aí que nós estávamos. Era aí que nós estávamos. E tu ias-nos contar uma história qualquer. Pois iam. Quando a carrinha chegava e as pessoas ainda pensavam que estavas lá dentro. Exato. Pois era preciso tirar as pessoas dali porque, entretanto, eu vinha com a pessoa que era a nossa vítima, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. Era preciso que haver um clima de alguma tranquilidade. Porque a pessoa vinha para eu lhe mostrar uma cassete onde havia alguém que lhe pedia desculpa. Pois, exato. Não convinha que a pessoa entrasse enervada na carrinha. Exatamente. Porque senão o que é que tu achas que ia acontecer? Exatamente. Ela não queria obter desculpa. E tu nunca sabias, nunca sabias qual era a reação das pessoas? Nunca. 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 Aliás, eu ia surpreender a pessoa a um determinado sítio. Sim. Corria sempre o risco da pessoa dizer, não vou. E aconteceu. Algumas vezes ou não? Aconteceu uma vez. Não quero ir. Mas eu tenho uma mensagem para lhe mostrar. Eu já imagino quem seja, não esteja à espera que eu vá consigo. E pronto. E pronto. Se calhar vamos andar. Se calhar vamos andar. Peço imensa desculpa. Tem coisas para fazer. Tenho um javali ao lume e tenho que me despachar. Tu achas que isto... É uma pergunta sensível. Porque já foi lançada aqui esse isco. A ver um All in this love 2 ou um Perdão-me 2. Achas que a televisão portuguesa aceitaria bem este tipo de conteúdo? Ah, eu acho. Acho. Acho que as pessoas têm muitas saudades deste tipo de programas. Muito honestamente acho. Eu acho que nós estamos a viver uma fase de bastante revivalismo. E acho que as pessoas têm essa saudade de ver este tipo de formatos. Que são formatos que fazem parte também da sua história de vida. Mas a minha pergunta é esta, Fátima. Uma coisa é a malta da nossa idade que já viu isto e que pode ter saudade. Outra coisa é o meu filho que tem 15 ou... Vão a achar piada. Vão a achar piada. Vão a achar piada. E acha que isto é muito cheesy. Estás a ver muito, como se diz, muito azeiteiro ou muito, sei lá, muito bimba ou o que for. Tem que ser feito aos tempos que correm, não é? Sim, claro. Uma adaptação. Exatamente. Tem que ser adaptado aos dias de hoje, primeiro. Como tudo nu. Portanto, tudo nu. Não, tem que ser. Olha, a própria caravana terá que ser diferente. Já não há cá, certo? Tudo transparente, tudo transparente e tudo nu. Nada. Não, eu tenho ali uma cena qualquer que aquilo entra logo direto numa crença, sei lá. Exato, exato. Temos que adaptar. Tecnologicamente temos que adaptar. Mas isso não é isso. O que estás a dizer faz todo o sentido. Porque tecnologicamente, hoje a forma de interação do público com a televisão é completamente diferente. Haveria aqui outras ferramentas que podiam ser utilizadas num programa desta natureza. Não sei como. E mesmo isto surpreender, não sei, também nunca pensei nisso, mas ir surpreender uma pessoa, eu já não posso ir com a famosa K7, não nada. Vou ter que inventar aqui, se calhar, outras estratégias. A própria caravana, quem sabe, ganhar asas, não sei. Exato, 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 exato. Chegar-te num pequeno avião, não, porque isso contribui muito para a poluição no planeta. É que até isso, repara, nós estamos numa altura do politicamente, correto. Também tens de ter cuidado com esse impacto. Tudo o que vais fazer, e as críticas são sempre, numa altura, nesta altura não havia, podia haver pessoas que não gostavam do programa, só que não tinham forma de se manifestar. Não tinham redes sociais. E hoje em dia, qualquer coisa que tu faças... As pessoas têm sempre opinião. Sempre opinião, não é? E às vezes, às vezes criticam e não sabem muito bem porquê. É só porque estou um bocado mal disposto, vou aqui despejar nesta. E aproveitando agora esta pontinha, porque tu, não sei quando é que tu começaste o teu projeto digital, se foi exatamente quando tu oficialmente saíste da televisão, ou se já tinhas isso... O Simply Flow. O Simply Flow. Cinco anos já. Já existia. Ganhou-se, cara, um novo fogo. Sim. Quando tu saíste, porque estavas mais... Mais disponível. Mas eu vivenciei isto e vivencio, porque comecei o meu projeto aqui com o Marco há sete anos, não sei, sete anos, e foi uma experiência também minha para mim aprender a lidar com a reação do público, habituado a ser uma figura da televisão e de repente, eu se não fui o primeiro, fui dos primeiros da televisão a existir digitalmente e de repente levar com amor, mas também com ódio, não é? Porque habituado à presença da televisão e pronto, nós mandamos e depois as pessoas vêm e não interagem connosco e de repente eu revelei-me muito mais aqui, acabei de chorar no início do programa, coisa que nunca tinha feito em televisão e já é uma coisa normal, ou pelo menos natural, expor-me e receber as críticas. Mas, para ti, isso foi um exercício tranquilo, quando começaste a... porque tu vês os comentários, não é? O que é que a malta diz? Na plataforma, na plataforma, é assim, as pessoas não conseguem colocar comentários na plataforma, conseguem sim no Facebook, no Facebook sim. Ou seja, no Facebook da plataforma, ainda não temos Instagram. Mas tens vídeos no YouTube, coisas tuas. Tem, tem, tem. E não vejo lá os comentários? Não. Ah, porquê? Eu vou-te explicar porquê que eu não vejo os comentários. Bom, para já eu, por norma, tenho muitos comentários. Se eu começo a ver comentários, Rui, não vivo, não é? É como nas redes sociais. Se eu for ver os comentários, eu tenho publicações que têm 4 mil comentários, quer dizer, não é? E tu não tens a tentação de ver mais ou menos o mood dos comentários? Eu tenho pessoas na minha equipa que fazem isso. E eu vou-te explicar porquê. Diz-me. Porque, eu nem tenho razão de queixa, porque, sei lá, se calhar 98% das pessoas fazem comentários positivos. Mas, às vezes, há pessoas que fazem alguns comentários que são pura maldade. E aquilo... Às vezes, é quase sempre, há sempre um, em cada 100 há sempre um. Sim, sim. E aquilo custa-me um bocado. Ok. Ainda não desenvolveste... Porque eu ainda não desenvolvi ferramentas para ser imune a isso. E, como não desenvolvi ferramentas para ser imune a isso, e não quero ficar perturbada com uma coisa... E, às vezes, são publicações absolutamente inocentes. Não tem ali nada de mal. Mas há alguém que acordou com os pés de fora e que resolve ir lá dizer uma coisa que, muitas vezes, nem tem nada a ver, mas apetece e vai dar. Sim, sim. Como não gosta de ti, aproveita uma oportunidade com a esperança que tu leias, não é? E que reajas, no fundo. Sim. E eu penso... Em vez de eu ficar com o meu dia estragado, por causa de um comentário, que, afinal, é um no meio, se calhar, de 100, a minha equipa lê tudo. E diz-me se há alguma coisa que eu tenha que estar a par. Ok. E, então, assim, eu me vou protegendo disto. É a estratégia que eu encontrei. Eu vou lá. Pronto. Poderia ser outra qualquer, mas esta é a estratégia que eu encontrei. Não está certo nem errado. É a tua. É a minha. Não há... Isto também não tem ciência, percebes? Sim. Cada um faz à sua maneira. Há pessoas que gostam de ler absolutamente tudo e que o facto de se cruzarem com muitos comentários negativos sobre elas desenvolveu nelas uma espécie de uma... Imunidade, quase. Uma imunidade. Pronto. E agora bem podem dizer o que quiserem. Para elas é tralá lá, tralá lá, tralá lá, tralá lá. Ok? Eu ainda não me disponibilizei a isso. Eu acho que no dia que eu fizer isso, se calhar vou precisar de tempo, exatamente porque tenho poucos comentários negativos. Então vou levar tempo a criar uma imunidade. Mas não sei se me quer dar esse trabalho. É inteligente a tua parte. Como é que é? Ótios que não vêem, coração que não sente. Podem dizer, ai, ela vai meter a cabeça debaixo da areia. Se calhar é. Está bem, mas está bem. Que não faz à sua maneira, não é? E depois, que seja, o que importa é que estejas bem e feliz, não é? Sim. E é isso. Vamos ver coisas tuas, então, no digital, Maria. Importa-te de ir ao YouTube? Bom, a plataforma... Já a vimos, não é? Já a vimos. Podem ver tudo o que são temas de saúde e bem-estar. Espreitem. Continua. E no YouTube? É a cena do... É a cena da... Tu no YouTube tens o canal do Ochef, que é com o Vitão. Vitor Sobral, tens lá 24 receitas. Isto é um projeto de ambos, não é? Sim, é um projeto dos dois, que fizemos então, olha, em plena pandemia. Isto foi criado durante a pandemia. E gravámos... Quem é que convidou quem? Surgiu numa conversa num jantar nós os dois, mas foi o Vitor. Estávamos a falar e eu faço sempre imensas perguntas sobre as coisas que ele está a fazer, a cozinhar, etc. E dizemos assim, ó Fátima, nós bem podíamos fazer um projeto em que tu fazes as perguntas que estão na cabeça das pessoas e eu explico como é que isto se faz, mas as receitas normais que toda a gente pode fazer em casa. Eu disse, olha, isso parece uma boa ideia. Depois, claro, fomos para o mercado à procura de respostas, encontramos marcas que quisessem estar connosco e lançámos este desafio. E vou-te dizer que foi uma experiência muito gira para mim, porque é um contexto que eu não estou habituada. Cozinha, não é? Já tinha feito nos programas, como é óbvio. Aqueles 5 minutinhos e tal. Sim, mas é diferente, isto é completamente diferente. Tens que montar a linguagem toda, de uma ponta à outra, numa micro-micro-equipa. Tens que fazer muitos papéis ao mesmo tempo. Para tu veres quem normalmente retocava o Vítor, era eu. Depois, eras co-apresentadora, barra, maquiadora. Não escolhi as roupas, ou seja, tracia as roupas de casa, porque isto foi feito muito com a prata da casa. Ok. E está tudo bem. E depois, para além do Ochef, tenho aquele projeto que está neste momento num canal do YouTube que se chama Empower Brands Channel, que é um projeto que também me orgulho muito, que é o Mudar para Melhor. Fala-me disso. Isto é um projeto extraordinário. Olha, este episódio do Fábio Coentrão entrou ontem, portanto, ficou ontem online. Então, o que é que é este projeto? Este projeto é ajudar a mudar a mentalidade das pessoas à volta daquelas profissões que já ninguém quer, mas que o mercado precisa urgentemente. Primeira experiência, mar. Fomos para o mar. Temos o apoio do programa Mar 2020. E então, cada episódio é sobre um tipo de pesca e onde tu tens três entrevistados. um armador ou um, enfim, uma pessoa que seja um empresário, que seja um bom exemplo, uma pessoa que trata bem as pessoas, que investe na formação, que lhes dá competência, portanto, um bom exemplo. Sim. E depois tens dois outros convidados, que é alguém que representa, neste caso, imagina, os pescadores, mas da profissão já com muitos anos. Mais tradicional. Sim, uma pessoa que entrou, se calhar, aos 14 anos na pesca e que agora tem 60 e que te explica como é que era a profissão quando entrou. Sim. E depois tens alguém das novas gerações que te explica como é que é hoje. Com as tecnologias todas que existem. Com as tecnologias todas, que mesmo no mar existe muita coisa que não havia. Chegaste a ir ao mar ou não? Sempre. Não é chegaste a ir. Eu vou sempre para onde eles vão. Chegaste a pescar? Não, pescar não. Até porque aqui é um tipo de pesca e tu lanças as redes, etc. Portanto, isto tem uma sabedoria que... Ah, mas tu devias estar ali também. Eu estava a tentar sobreviver a não vomitar. Sim. Estavas mais nessa luta. Portanto, a equipa, uma parte gregoriou e outra parte ameaçou. Eu estive na parte ameaçou. E onde é que o Fábio, quando entrou, entrou nisto? Ele é armador. Ele é armador? Sim. Ele tem mais do que um barco. Ele deixou o futebol. Voltou... Ele é de Caxinas e é um apaixonado pelo mar. E, portanto, pediu apoio para recuperar um grande barco, daqueles que vão estar no alto mar dois meses. E é um que está nos taler neste momento a ser recuperado para ter todas as condições. Ele assim... Isto já não pode ser como antigamente, Fátima. Os barcos têm que ter internet, têm que ter salas onde o meu pessoal descansa... Onde não sei o quê. Tem que ter tudo. Isto as gerações modernas pedem isto tudo. E depois tu vais ver as pessoas que trabalham hoje no mar e tu tens muita malta nova. Sim. Sim. Mas malta apaixonada e que é feliz a fazer isto. Então este programa procura ajudar as pessoas a olhar para estas profissões e a deixarem se seduzir por elas. Porque tens muita malta nova que não sabe o que é que quer fazer da vida. E há um preconceito ainda em relação... Claro que não é um trabalho muito leve, não é? Não é um trabalho muito leve, mas também não é... Mas pode ser apelativo, não é? Mas olha, mas também não é como as pessoas julgam que era. Porque realmente, antigamente, mesmo os barcos, tu não tinhas nada a ajudar. É tudo força de braços tuas. Tens guinjos, tens montes de máquinas. O trabalho não é nem de longe aquilo que era. E muito mais seguro também, não é? Já há muito mais tecnologias que permitem. Não tens noção da quantidade de regras dentro dos barcos. Mas não tens noção mesmo. E aquilo tem que ser cumprido à risca. E está com muito bom ar, Fátima. Isto poderia... Isto é um clichê também, mas isto poderia perfeitamente ser um programa de televisão. Eu estou a trabalhar para que assim seja. Ou seja, estes programas são gravados de maneira a que possam passar em qualquer televisão. Têm essa qualidade. É chamada qualidade de broadcast, não é? Sim. E vou-te dizer uma coisa. A qualidade, e isto não depende do meu trabalho. Estou a falar dos meus colegas que captam imagens, os meus colegas que fazem o guião, etc. Os programas estão muito bem feitos. Muito bem feitos. Estão muito bonitos. São 15 minutos. Vê-se super, super bem. E olha, é daquelas coisas para ver com os nossos filhos. Sabes? Para eles olharem e conhecerem um bocadinho melhor estas vidas. Porque eu acho que vale a pena conhecer estas vidas. Podes levantar um bocadinho a ponta do vélo. O que é que vem a seguir? O que é que vem a seguir? Não sei dizer sabes porquê. Nós gravámos este episódio. No próximo mês, é um por mês. No próximo mês não é comigo. Porque isto, como está ligado também a imagens de marca, é um conteúdo ligado ao mar feito pela Cristina Amaro. E depois é que eu volto para o mar. Eu tenho mais três episódios para fazer no continente, do mar, e depois vou para os Açores fazer três episódios sobre os Açores. E depois sai da área do mar. Não vou dizer para qual é que vou, mas vou para outras áreas, porque tu tens a agricultura, a construção civil, o turismo. Em todas estas áreas nós temos muita falta de mão de obra. Mas quando digo muita falta, é desesperante. É, sim, sim. É, queremos trabalhar, não temos pessoas. O que é quase um paradoxo, não é? Porque há pessoas que se queixam de não haver emprego, de tão desempregadas, e depois começamos a dizer, mas não querem trabalhar, ou acham que recebem menos, ou recebem pouco. Tu tens duas situações. Tu tens pessoas que realmente não gostam de trabalhar, peço desculpa, mas é verdade. Isto é muito politicamente incorreto dizer isto, mas é verdade. Desculpa, fala com pequenos empresários de várias áreas e eles vão-te contar muitos episódios. Restauração, restauração. Não, eu estou mais ou menos ligado agora à restauração, porque tenho os meus hambúrgueres lá que adoro-te. Exato. E eu sei que há muitos restauradores que têm dificuldade em ter mão de obra. Pessoas que trabalham. E tu podes falar com pessoas, olha, na área da construção civil, podes falar com pessoas na área da agricultura, na área do turismo, na área da restauração, e todas te vão dizer a mesma coisa. Eu quero contratar pessoas e não tenho pessoas. E isto, há duas razões. Há pessoas que efetivamente vão lá e pedem o carimbo a dizer que estiveram lá, ok? Sim. E depois tens também empresários que nem sempre pagam às pessoas de uma forma justa e digna e também não apostam no crescimento dessas pessoas. Ou seja, tu imagina, entras para um supermercado e vais para a função mais, vamos dizer, baixa para ser simples, para a gente perceber que lá está. Tu se calhar até aceitas porque percebes que ali naquele espaço tens uma margem de progressão. Ou seja, que tu podes vir a aprender outras áreas, tu podes integrar outras áreas, podes passar para a peixaria, podes passar para o talho, podes passar o que for. E de repente já é chefe de um departamento e quem sabe diretor um dia, pronto. Por exemplo, tens montes de histórias de pessoas assim. Agora, se tu vais para um sítio onde sabes que começas e acabas ali e pagam-te aquele ordenado mínimo e nunca te vão pagar mais, nem te vão dar possibilidade de valorizar o teu trabalho. É tudo menos motivador, como é lógico. Portanto, tens aqui as duas situações, entende? Sim, 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 sim. Olha, não sabia que este projeto existia. Boa dica, malta. Deem uma vista de olhos. Está com muito bom aspecto. Está muito bom. E tu fizeste isto nesse ato em que não estavas a fazer televisão? Sim. Este ano fiz três episódios. Fiz o primeiro na Ilha da Colatra sobre a pesca de bivalves. É muito giro. A Ilha da Colatra tem uma comunidade de gente muito jovem, jovens empreendedores fantásticos que se tornaram grandes empresários e que têm empresas pequenas, mas de muito sucesso, a faturar muito bem, isto dito por eles, não sou eu. Tudo à conta da amejo, sim, senhor. A amejo e a ostra. E a ostra. Que é quase toda exportada. Nós exportamos muita ostra, eu sei disso. Porque a nossa ostra tem muita qualidade, é muito apreciada lá fora. Mas jovens, olha, aqui está, é este episódio. Jovens com ar, assim, de surfistas, pessoal... Com onda. Sim, com onda, pessoal também muito ligado à sustentabilidade e que querem fazer o seu negócio mas respeitando o planeta, uma geração muito, muito gira. Eu adoro falar com estes miúdos porque acho que eles nos ensinam imenso. E tu desconhecias isto, não sabias? Não, eu não conheci nada a isto, experimento tudo novo. Eu agora vou aprendendo muito, mas isto é tudo novo. Olha, isto é tudo pessoal. Muitos deles tiraram um curso superior, mas depois não... Não conseguiram-se calhar... Não, não se sentiam felizes. Sim, claro, claro. E ali gostam disto, sabes, vivem nisto. Este miúdo dizia... Quando eu lhe perguntava, tu és feliz aqui? Ele responde uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Eu? Até eu trabalho no melhor escritório do mundo! O Miguel Bichinho. Do meio do mar, não é? Exatamente. Sou super feliz aqui. Isto é tão bom ver este entusiasmo, esta garra destes miúdos. Isto é o primeiro episódio. Depois do segundo episódio fomos para Simbra, pesca do cerco. E o terceiro episódio para Caxinas. Portanto, tu vês que eu estou a tornar uma mulher... Uma mulher do lar. Portanto, desengane-se quem pense que tu tiveste parada. Antes, pelo contrário. Se calhar até foi bom... Eu trabalhei mais do que eu estava em televisão. Tenho trabalhado mais do que eu estava em televisão. Sim. Estavas tão bem na tua vidinha, que chegavas lá, apresentavas o teu programinha... Ah, mas eu não gosto de retina. E depois... É pá, mas estiveste depois. Foram muitos anos. Eu não gosto de retina. Eu vou dizer uma coisa. Eu preciso de alguma rotina para ter uma certa organização de vida. Mas eu gosto muito de estar hoje aqui. Por exemplo, agora estou aqui, não é? Amanhã estou a gravar um podcast para uma empresa. Depois, a seguir à tarde, tenho uma formação que vou dar noutra empresa. Eu gosto disto, sabes? Tchit, 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 andar de um lado para o outro. Gosto. Sinto-me viva. Sinto que tenho... A minha energia se multiplica. Gangster. A malta não sabe. A malta não tem... É gangster porque faz à procura. Porque faz à procura. Sim. E pões as tuas regras. Para mim, gangster é isso. É aquele que... Eu faço as minhas regras. Sabes em quantas localidades é que eu tive para lançar o meu último livro? Este ano? 20. Este Domingo Barreiro foi a última deste ano. Foste lá? São de autógrafos? Que são de autógrafos? Não. Isso era antigamente, antes da pandemia. Então, porquê que se faz? Eu criei um modelo diferente. Ui. Porque é assim. Nós precisamos muito de contato uns com os outros agora, não é? Não podemos por causa da pandemia. Mas precisamos muito. Então, o que é que eu decidi? Que as minhas sessões de apresentação do meu livro, um bocadinho por todo o país, seriam feitas de vários momentos. Primeiro, alguém apresentaria o livro. Podia ser uma pessoa da câmara, uma pessoa da biblioteca, um convidado, que eles entendessem. Estava tudo bem. Apresentava o livro. Depois, tinhas um momento musical de alguém da localidade. Era um show! Para tu poderes homenagear os artistas locais que tiveram muito tempo parados. Lembra-te que eu arranquei isto numa fase em que tinhas artistas em casa, há meses e meses a faturar zero. Porque não trabalhavam. Então, deste trabalho, as pessoas que estavam... Elas foram lá todas para o Bono. Porque eu sei que foi toda a gente para o Bono. Ninguém ganhou. Mas estavam ativas. Mas estavam ativas. E mostravam que estavam ativas. Porque eu achava que isto é que era importante. Portanto, tinhas ali uma atuação musical. E depois, a seguir, falava eu e fazia uma espécie de uma... Era uma conversa com as pessoas. Não era um monólogo. Chegar ali, falar sobre o livro e vão-me embora. Não. Eu falava alguma coisa do livro e passava o microfone para as pessoas para que elas me perguntassem o que elas quiserem. E elas, no fundo, entrevistavam-te quase? Entrevistavam-me, faziam as perguntas que elas queriam, faziam partilhas. Eram assim estas sessões. E só no final é que eu assinava os livros. Altamente disposta, porque tudo pode acontecer. Podem fazer perguntas. Altamente disposta. Eu dizia assim, podem perguntar o que vocês quiserem. Estou cá para responder. E foram 20 sítios assim. É a palavra que eu mais gosto de usar. É. Eu gosto muito de usar esta palavra. E repito-a muitas vezes aqui. E reconheço e admiro quem tem esta... Porque é uma forma de estar na vida em que é preciso ter coragem. Mas, no fundo, estás a potenciar tudo aquilo que tu és, não é? E isso é ótimo. E não é só isso. Eu acho que... O que é que dizes? É uma perguntinha dos nossos patórios. Ah, já vamos ler. E não fomos lá. Eu acho que é assim. Chega uma altura da tua vida que tu não podes ter medo que te façam perguntas. Não podes ter medo que te façam perguntas. E se tu andas pelo país, tu vais acabar por conhecer pessoas muito diferentes, de realidades muito diferentes. Eu acabei por ir... Por ter aqui a oportunidade de estar com o meu público, não estando na televisão. Sim. Isto é muito bom. Sim. É uma forma de abraçar, não abraçando fisicamente. É mesmo muito bom. Posso-te garantir. E quando eu decido terminar esta turné, porque isto foi uma espécie de turné, não é? Sim, sim. On the road. On the road. On the road. Fatima Lopes. On the road. No Barreiro, na minha terra natal, no passado domingo, para mim teve muito significado. E no Barreiro eu pedi que a minha entrevista em palco fosse feita por alunos da escola onde eu estudei. E foram eles que me entrevistaram. Um ciclo por completo. Sim. Muito fixe. Vamos às perguntas dos nossos patronos. Vamos. Temos aqui o Diogo Garcia que no fundo faz aqui um grande preâmbulo em jeito de agradecimento a estes anos todos de maluco. Muito obrigado. Portanto, obrigada Diogo por isso. E depois no final faz aqui então a pergunta à Fátima. Eu vou ler. Eu vou ler. Nós não lemos aqui, mas eu vou ler este. Tens que ler. Tens que ler. Fátima Lopes, pode por favor refletir, partilhar sobre as coisas boas e más que viveu, aprendeu nas várias televisões onde passou. Obrigada. E boas conversas. Obrigada Diogo. Não sei se tens por hábito de fazer esta reflexão, porque já são alguns aninhos. Já são alguns, é verdade. Se consegues detectar aqui as coisas boas, as más, o que é que realmente aprendeste? O que é que... Olha, então vou tentar organizar a resposta para ser mais fácil. Começo se calhar pela SIC, onde estive, depois passo para a TV, porque assim, não é? Boas e más, que é o que me está a pedir. Quem é que foi? Como é que se chama? O nosso... O Diogo. O Diogo. O Diogo. Vê se consigo responder à tua pergunta. Então, enquanto estive na SIC, depois foi lá que eu aprendi tudo, descusado será dizer, não é? Eu estive lá 10 anos, portanto, se eu estive lá assim é melhor, porque já estou a ouvir um bocadinho as técnicas. Isto é a técnica dos radialistas. É, pronto. Pode não ser tão bonito, mas é melhor. Porque senão temos tendência a falar muito alto. Eu não gosto de falar muito alto. Ela ouve tudo, ela ouve tudo. Ela tem o ouvido. Eu ouço tudo e já me estava a fazer aflição porque eu estava a ouvir mais. Estava a ouvir mais. Estava a ouvir mais. Então, estava a dizer, como eu comecei na SIC, foi na SIC que eu aprendi grande parte daquilo que eu sei, não é? Eu estive lá 16 anos, é muito tempo, aprendi muita coisa. Sim, sim, sim. Coisas boas, ó Diogo, na verdade, tudo, nesse aspecto, tudo, porque foi tudo aprendizagem. Coisas menos boas, quando eu comecei a ser olhada como peça de amabilia. Atenção, nunca deixem que vos olhem como uma peça de amabilia. O que é que é para ti? Ah, não é preciso pensar em coisas novas para esta pessoa, porque a Fátima está... Não, não, vá lá, a Fátima é segura, a Fátima... Ela aceita tudo? Não, a Fátima não barafusta, não é gangster, não é barafusta, não é? Tinham-me dado um projeto novo, que era o Vida Nova, que eu adorava aquele programa, era um programa à tarde, eu adorava, porque era um programa super positivo, para cima e tal como eu queria, mas depois não me davam condições para fazer o programa. Ou seja, queria um omelete maravilhoso e eu não tinha ovos para fazer. E eu fui barafestando, eu fui dizendo, pessoal, não dá para fazer isto bem feito, e eu não gosto de fazer mal feito. Se não tenho condições para fazer, tenho uma equipa com elementos a menos para o que precisamos, não temos equipas de portagem que precisamos, não há orçamento, não há nada. Ouve lá, tu às tantas tens cascas para fazer omelete. E quem é que está a dar a cara pelas cascas? Eu. Exato. E chegou um dia que eu me fartei, depois eu tenho este lado assim, no dia que eu me farto, esquece. É, tecnicamente, é o virar a boneca, não é? Tu viraste a boneca. Vira a boneca e vou-me embora. Mas depois aí vou mesmo embora, não é uma coisa de negociaia para lá, depois negociaia para cá, depois negociaia para lá, não. É como se de repente tu deixasses de gostar de estar ali e já não queres, pronto. E fui-me embora. Bom, fui para a TVI. Foi muito falado, foi aquela polémica toda, foi a grande contratação da TVI. E lá fui eu. Fui para a TVI e foi muito bom. Começaste logo a ganhar, não é? Estes tardes começaram a bombar. Foi com o... Agora é que... Ai, agora não me lembro. Fátima Lopes não se lembra dos programas que apresentou? Não, não me lembro do primeiro programa. Era aquilo de pagar as contas. Mas não me estou a lembrar agora. Estou com uma branca, não me estou a lembrar. Mas não é grave, não faz mal. Já me vou lembrar. Mas ganhaste as audiências, não é? Sim, logo. Bem, o que é que acontece? Eu fui e colocaram-me a fazer coisas diferentes daquelas... Não é só a tarde, é sua, que as pessoas dizem... Agora é que conta. Agora é que conta, é isso. Não estava assim tão longe. Agora é que conta. Obrigada. Às tardes as pessoas podem dizer... Ah, mas isso a sua Fátima já tinha feito na TVI. É verdade. Mas eu fiz muitas outras coisas que... Na TVI não, na SIC, peço desculpa. Que eu não tinha feito. Por exemplo, somos Portugal desta vida. Eu não tinha esta experiência de fazer estes programas na rua, pelo país. Nunca tinha feito. Trabalhar com crianças, pequenos gigantes. Nunca tinha trabalhado com crianças. Fazer... Que é um talent show. Talent show Let's Dance. Nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito talent shows na minha vida. Então curtiste muito. Eu aprendi muito e curti muito. Portanto, foram anos de... De aprendizagem. Aprender. Isto é o lado bom. Diogo não me esqueci. Estou sempre a dar o lado bom e agora vamos ao lado menos bom. O lado menos bom é quando as pessoas se esquecem de nos tratar como nós merecemos ser tratados. E nos considerar como nós devemos ser considerados. E aí... Mas aí já não tem a ver com... Outra vez peça de imobília? Ou já é outro tipo de... Não, já é outro tipo de coisas que eu não vou estar a explicar. Não vou estar a explicar, mas é quando não joga... É quando já não joga a maneira como tu achas que deves tratar as pessoas e a maneira como... Já é uma questão de dignidade. Sim, de alguma maneira sim. De alguma maneira sim. Pronto. E quando é assim que as pessoas não se entendem. Não se entendem. Porque eu acho que deve ser de uma determinada maneira e a outra pessoa acha que é de outra. Sim. E quando não jogamos o mesmo campeonato, também não vale a pena. Vamos nos divorciar. Pronto. Divorciamos. É isso. E está tudo bem. Porque eu divorcio-me sempre em paz. Já devem ter percebido isto. Eu não compro guerras. Eu saio sempre com elevação. Não sei fazer de outra maneira. Não há cá peixeiradas. Não há cá cenas feias. Não. Eu digo, olha, já não quer estar aqui. Eu vou... Eventualmente, Fátima. E agora vou fazer aqui este... Prepara-te já, Pedro. Vou fazer aqui uma grande aponte. Prepara. Estou só aqui. Dela, se não é maior do que a vaga da gama, que é 76 quilómetros. Porque às vezes, quando há chatices, e é bom acabarmos a bem, mas às vezes o que é muito bom, Fátima, e tu puseste-me à vontade para eu falar sobre tudo... Podes falar sobre tudo. Que é o chamado sexo da reconciliação, não é? Que é uma coisa também muito boa. Porque às vezes o bom de uma boa discussão... É seguir a reconciliação. É seguir a reconciliação. Se for muito boa... Eu já percebi para onde é que é a ponte. Claro que já percebi. E para isso, às vezes temos que recorrer. Às vezes não. Por que não recorrer? A petrechos, a utensílios, a utensílios de cozinha. Eu sabia. Eu percebi logo a ponte. E então, vamos falar da Vibrolândia, que é sempre um local muito aprazível para visitar. Não te estamos a ouvir, Pedro. Não te estamos a ouvir, Pedro. Então, Pedro. Agora sim, Pedro. Isto é do tempo. Bem-vindo, Pedro. Mais uma vez. Ele cansou-se a ver se eu tinha estacionado bem o carro. Pois foi, pois foi. Ele estava muito atento. Estava atento. Pedro, vamos falar da Vibrolândia. Vamos falar da Vibrolândia. O que é que são as novidades para este... Nós, em destaque, temos agora, estamos na altura do Natal, não é? Portanto, nada... É uma época que também, apesar de parecer estranho, mas é uma boa época para oferecer um presente sexual. Sim, sim. E tu notas uma diferença de vendas? Nota-se um aumento de... Temos a secção ou de prendas para os colegas, aquelas prendas de escritório. Mais marotas, não é? Mais marotas, marotas, sim. Normalmente de um budget mais curto. Sim. Para o mix secreto. Para o mix secreto, sim. E depois temos também as prendas de casal, onde se nota que o subsídio de Natal dá um jeitinho. Dá-me a dar uns 300, uns 400 euros de um grande admirador. Era bom, era bom, mas também não. Mas pronto, temos aqui uma seleção de artigos para o Natal, que até compras talvez... A lingerie, sexy... Exatamente. E um pouco mais vermelho, pode ser sempre uma meio-natal. A gente vai falar de meio-natal sexy. E os kits e as brincadeirazinhas. Ora, isto é uma coisa que eu jamais usaria. Está muito bem. Não sei, não. Não, não, não vai quando não tens ideias à minha mulher. Eu não gosto dessas macacadas. Usem o cupão nas 10 para qualquer compra. Na Vibra Holanda e têm 10% de esconde, portanto vale a pena. Dia 21, 22, consegue-se fazer entrega, em princípio, se as transportadoras não se portarem mal para as brincadeiras de Natal. Então chega o mesmo dia 24, para vocês não percam a noite consoada. Antecipem um bocadinho que... Exatamente. É bom. Ora bem, eu faço sempre isto, eu não sei o que é que o... Isto não vai com saco? Não. Não, hoje é uma caixinha. É uma caixinha. Então, eu vou abrir esta caixa, eu não sei o que é que está aqui dentro. Vou abrir a caixa que o Pedro me disponibilizou. E é... E é o quê? Ah, ok. Isto é um clássico, não é? É que não é, é o que a gente pensa, porque toda a gente conhece o Satisfyer. Certo. Mas quem inventou a tecnologia foi o Humanizer. Portanto, e hoje trouxemos um Humanizer... Bom, é que... Espera aí. Tu falas isto com uma naturalidade, porque isto de facto é um artigo que tem muita saída, não é? Muita entrada. Peço desculpa. Não, e este por acaso não é. Peço desculpa. Foi o chamado comentário óbvio, mas insistível, não é? Peço desculpa. Mas este por acaso não é de entrada nem de saída, porque isto tem esta saída do... É o estimulador clitoriano, que disse isso é com vibração de ondas de ar. Portanto, é tecnologia nova. Funciona ou não? Ele tem o... Esse tem um petão de ligar mesmo. E depois tens oito... Oito modos de vibração. Eu acho... Acho o máximo ele a pôr o microfone a ver se se ouve alguma coisa. Ouve-se, não se ouve. E tu ouves. Isto suga também. Pois suga? É, suga. Suga. É lá. Esse suga bastante. Portanto, isto é o original. Este é o original. Tudo começou aqui, meus amigos. Tudo começou com a tecnologia do Humanizer, que em termos de qualidade e de potência de vibração faz diferença ou satisfaia. E isso é para a violência disto? Sim. Isto não chega a ser perigoso? Nível 8... Isto não para. Não é para qualquer pessoa. Faz sempre... Nível 8 a pessoa vai acima. A pessoa é engolida por isto. Nível 8 é complicado. É muito rápido. É 100. Eu quero ver agora tu desligares. Não sei. Não, tem o botão. Ah, vá lá, vá lá. Foste rápido. Paz, paz, paz. Esse tem o botão A9. Portanto, é um artigo que tu aconselhas para quem quiser recorrer ao original. Exatamente. Está aqui o Humanizer Classic. Não é barato. Não é dos mais baratos, mas está aqui uma garantia de... De qualidade. De satisfação. De satisfação. Garantida, segundo... Abaixo dos 2 minutos. É uma coisa rápida. Abaixo dos 2 minutos é uma coisa rápida. Sim. Se usarem o cupom nas 10, já sabem. Tem 10% de desconto e nestes artigos mais caros vale a pena, não é? Vale a pena. É sempre um desconto interessante. Muito obrigado, Pedro. De nada. É sempre um prazer. Foi... Não sei se foi a última vez que vieste cá. Que virás cá. Eventualmente. Eventualmente. Mas, 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 haveremos de continuar amigos, até porque o Maluco Peleza não vai acabar. Atenção vai acabar este formato, mas, haveremos de falar disso amanhã. Tchau, Pedro. Muito obrigado pelo teu apoio ao Maluco Peleza. Tchau. Já me ri muito, mas mesmo muito aqui, tu sabes disso. É verdade. Este até é um artigo normal. Já tive coisas muito mais estranhas. Porque, cara, há um universo aqui que há coisas que eu desconhecia. E aprendi, aprendi muito contigo, Pedro. Muito obrigado. Grande abraço. Prazer. Muito bem. Vamos continuar, Fátima. Tu hoje já sabes o que é que vais fazer em televisão, na SIC, em breve. Isto já está fechado. Já, já, já sei. Só não posso dizer. Quando é que podes dizer? Devo poder dizer aí em meio de janeiro. Não podes anunciar se é direto, se é gravado, não podes dizer nada. Não posso dizer nada. E Daniel não deixa, não é? Não posso dizer nada. Se é, se é, pois não podes. Não posso. E se não posso, não posso. Eu sou uma pessoa de palavra. Pois é, exatamente. Sou uma pessoa confiável e de palavra. Eu queria tanto começar a fazer perguntas. Se é gravado, se é em direto, se vais fazer VT-s. Não, em princípio vai ser direto. Em princípio vai ser direto. Sim, vou fazer VT-s também. Graças. E já está bom. Pronto, e já disseste muita coisa. Já disseste muita coisa. E em janeiro, portanto? Sim, em janeiro já posso revelar. Revelar. Não quer dizer que estou em janeiro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Muito bem. E é que te apeteceria mesmo fazer? Sim, 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 sim. Apetece-me fazer, sim. Sabes que eu sou lixado. Eu posso ir lá. Eu posso fazer aqui mais um par de perguntas e eu chego lá. Sabes que eu sou muito hábil. Pois é, pois é. Esquivado. Se tu és mais ninja. És gangster ninja ao mesmo tempo. Vamos a mais uma pergunta dos nossos patronos. Maria, ajuda-me por favor. Sim, olha, para já temos aqui um superchat da Shiva. Muito obrigado, Shiva. 5 euros. Olá, há um GIF giro no site de GIFs Tenor. Se pesquisarem por Lotion, peça a quem estiver a ver o live show. O último por like é um ovo podre. Ok. Muito obrigada, Shiva, pelo teu... O GIF giro no site de GIFs Tenor? Está bem. Eu tenho medo de ir lá. Ah, é capaz de ser o meu, sabes? Sabes que eu tenho um GIF. Ah, é? Que sacaram uma cena minha de um programa que fiz na Sique Radical. Em que estou a ver a Lotion, que é eu com o computador e pôr assim uma loção e esfregar assim as mãos. Como a fazer um inuendo de que vou fazer qualquer coisa sozinho? Lotion. Com a ajuda de um... Com a ajuda de um... Não. Ah, site Tenor, desculpem. É, é. Espécie de escuro. Não tens sempre... Tenor, GIF, não é? Não sei se chegas lá. Assim. Tenor, GIF, 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 será? Não, não. Não? Já lá. Está bem, já lá. Já lá. Está bem, já lá. Está bem, interessante, mas aqui também outra pergunta. É isto. O último dos românticos, Fátima, é das poucas pessoas, das poucas que se sentem um verdadeiro lado genuíno na sua postura e isso é tão agradável errar no meio televisivo. Pergunta fora da caixa. O que a Fátima gosta de ouvir em termos de música? E qual é o estilo de música que não consegue adicionar na sua playlist? Obrigada e abraços. Equipa Maluco Beleza. Sim, é uma coisa que eu desconheço da vida da Fátima Lopes. O que é que a Fátima Lopes gosta de ouvir? Pois. Olha, eu sou uma pessoa muito eclética nos meus gostos. Ok. Tu tanto me ouves. Aquela resposta. Não, 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 mas é verdade. Eu também sou assim. Tu tanto me ouves. Ouve um dos bons chutes e pontapés. Completamente. Não, mas isso sou fãzíssima. Como ontem. Ontem cheguei ao meu ensaio. Fãzíssima. E tive que ficar no carro porque estava a ouvir uma música e agora não posso sair do carro. A música está a meio. Eu sou dessas pessoas. Estou a ouvir o... Estou a ouvir o... Tu sai para a rua porque vai ser outra música. E agora não consigo sair. Agora tenho que ouvir a música até o final. Olha, isso aconteceu-me para aí há dois dias. Estava a ouvir Bon Jovi, que eu adoro Bon Jovi, mas adoro. E eu parei o meu carrinho e fiquei lá dentro a curtir o meu som. Ok. Mas bem alto. Porque quando é assim é bem alto que eu fico a curtir ali o meu som e depois então saí. Pronto. Quem diz isso diz, sei lá, eu tanto posso ouvir Bon Jovi como posso ouvir música clássica a seguir. Gosto muito de ouvir música pop. É verdade. Aquela música muito comercial que as pessoas dizem, ai mas isso é tão comercial. Adoro. Estás a par. Assumo que adoro. Agora, não me pergunte-se os nomes dos cantores, porque eu não sei. Mas se me puseres a música, eu começo por ali fora. Eu tenho inveja disso. Porquê? Porque eu sou uma pessoa velha. Eu só gosto de ouvir música de pessoas que já estão ou estão quase a morrer. Ou que já morreram. Estás a ver? Eu não sei. Nós temos aqui uma colega, que é a Catarina Moreira, que trabalha na Rádio Cidade. Agora está nas manhãs da Rádio Cidade. E eu não consigo. Já estão sempre a passar as mesmas músicas. Mas repara. E não consigo. Repara, gosto de música pop. Aquela música do tum, 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 tum. Isso eu não consigo. Não é tum, 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 tum. Isso eu não consigo. A cena é que não há espiada às músicas. Para isto, isto é um velho a falar. Eu não estou a par das músicas que estão agora a bater. Não faço ideia. Então vou arrasar-te. Eu sou daquelas que, no tempo que a minha filha comprava o CD dos hits do ano, eu sacava-o para o meu carro. Os naus, não é? Os naus. Exatamente. Os naus. Assim que a Beatriz se distraía quando ela... Onde é que está o meu CD dos naus? Deve estar no carro também. De certeza ele está no carro também. Estavas a par de tudo o que estava a bater. Mas isso está certo. De novo. Perguntavas-me os nomes e eu não sabia quem estava a cantar. Quer dizer, tirando uma voz ou outra, para mim eram óbvias. Agora, se me fizesse uma pergunta sobre quem é que canta isto, esquece. Vou falhar. Mas sabes cantar o refrão e pronto. Tudo. Tudo e ali no timingzinho certo. Ah, e depois daquelas que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer com coreografia e tudo. Dentro do carro. Sim. Dentro do carro, quer dizer, não acontece. Sim, não acontece. Sim, mas é expansiva. Sim, sou expansiva. Eu gosto de pôr essas músicas, por exemplo, enquanto estou a cozinhar. E sou das que vou cantando ao mesmo tempo. E até faço um pezinho de dança. Mas não fazes TikToks nem mostras isso? Não. Isso não fazes TikToks. Aí já é demais. Mas eu já não sou velho. Aí já posso... Repara, eu faço... Não faço TikToks. Há algum problema com isso? Isto é o ar desprezo. Quando a igreja surge a fazer TikTok. Não, isto é o ar desprezo mesmo? O TikTok do Unas. Põe aí o TikTok. É que eu tenho uma mulher que nipo cima a linha nestas macacadas. Isso é maravilhoso. Portanto, eu agora retiro o que diz. Eu aí não sou velho. Mas sabes o que é que eu acho que não faço TikToks? Porque eu não tenho jeito. Aquilo é preciso. Mas tens experiência. Experiência e tens. Está bem, mas repara. Aquilo exige ali uma disciplina e um treinar para as coisas saírem mais ou menos bem. Que a mim não dá. Eu falho sempre. Não eras capaz de fazer isto? Eu enervo. Ao fim de três repetições já estou para os cabelos. Isso é fácil. Mostra lá. Tá, 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 tá. Mas vocês têm a música? Ah, não. Esquece. Não eras capaz de fazer isto? Não, não, não. Ao fim do terceiro passo já me baralhei, já me perdi. Nós testávamos isto, tipo, dois minutos. Opa, a tua mulher é maravilhosa. Porque ela alinha nisto. Aí é que não vais dizer que a minha mulher dança melhor do que eu. Por amor de Deus. É que há esse... Por acaso, não. Eu até acho que os teus movimentos estão mais soltos. Ora está! Ora está! Ora está! Atenção! Finalmente a palavra! A Ana tem muito flam! Põe-me outro TikTok para tirar as temas. Vamos a este? Vá, põe-me aí outro. Põe-me aí outro. Eu vou ser sincera. Espera aí. Vamos ver. Espera. Repara-me na expressão... Não, é a minha expressão facial. Repara, tens de dar aqui nota artística também, não é? Só a técnica, olha aqui. Olha aqui. Está bem que ela está a dançar bem. Está com um atitude. Está muito bem. Espera aí, vamos para a segunda a presenção. Segunda a presenção. Espera, não, não. Deixa-me ver. Deixa-me agora por centrar nela. A ti já vi. Olhar magnético. Olha o meu olhar magnético. Olha aí. Ai, mas aquele toque de pés da Ana foi brutal. Espera, espera. Estou a ver. Espera. Espera que a Fátima está a ver. Ok. Então. Ok. Vamos a outro? Querem outro? Olha, eu vou vos dizer. Empate técnico? Empate técnico. Preciso um para... Assim, isto. Ah, a Fátima. Estás lá? Não, não, mas é que tu estás lá. Eu vou te dizer. Tu estás lá. Estás lá. Estás muito melhor do que eu achava. Olha ele. Estás fã. Fijado, o que eu achava? Isto tem dança? Este é bom. O 269. O 269. É assim. É assim. Não, porque este é artigo. 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 Estamos a dançar a mesma coreografia. Esta é boa. Mas já estou a sorrir. Que é uma cena que... Muito... Hã? Não, se é honesta. Se é honesta. Se é honesta. Se é honesta. Olha para este movimento. Ganhei, meu. Ganhei. Não, ganhaste. All right! Ganhaste. Não há dúvida. Eu avisei que eu não podia escolher. Eu vou escolher o pior. Como é que se chama a tua nome? Ana. Ana. Estás bem. Ok? Estás bem. Não percas o estímulo. Porém, há aqui um pancinho à frente. A anca. A anca. E a atitude. A anca. A zona pélvica tem aqui mais movimento. É isso, Fátima. É isso. Porque há aí uns umzuns. Ah, que a minha mulher é que está lá e que tens de esforçar mais. Eu acho que é um ótimo casal. No fundo, vocês complementam-se e estão ótimos. Só que tu és mais desvergonhado, o que ajuda nisto. Sou mais safadão, não é? Sou safadão. Tu és safadão e estás-te a borrifar se os outros te criticam porque tu és safadão. É isto. A questão é esta. E tu estás-te nas tintas para não ser outra coisa. Ah, não sei o que. Não interessa. Estou lá. Estou lá. Olha. Olha. Todo este movimento de anca é de quem se está. I don't give a fuck. É isso mesmo. É isso mesmo. Quer saber? Tu nunca te deu para isto. Não, não. Não tenho jeito nenhum. Ias ver. Mas é porque tens vergonha. Tu tentavas fazer... Não, não tenho jeito. Tu tentavas fazer um TikTok comigo e tu acabavas desesperado. Dizer para a Fátima, vai para casa. Ok. Poder-se-á dizer que tu tens noção. Já eu não tenho noção e é por isso que faço estas coisas. Mas tu fazes bem, estás a ver. Tu fazes bem. Sim, sim. Modéstia à parte. Acho que também ajuda o facto de estar com a minha mulher e a minha mulher... Ai, adoro, Inês. Vocês entram aqui. Aqui a minha mulher está muito bem. Não é aí. É isso. Eu vou fazer... Em cima, em cima, em cima. Já que estamos a ver os TikToks. Aí, aí. Aí. Aqui a minha mulher está muito bem. Fizemos uma espécie de battle e aí ela está muito bem. Ela está muito bem. Ela faz muito bem este passo. Ai, adoro. Ai, adoro. Eu não estou tão bem aqui. Não estou bem. Sim, não estou. Ela faz muito bem este passo. Muito bem. Já eu aqui não sei o que é que é isto. E ela faz muito bem este passo. Ó, taca, taca, taca e eu... Ok. E aqui estão... Pronto. Ela tem mais... Ah, adoro. Isto aqui é lixado. Isto aqui é lixado. Eu não sou capaz de fazer isto. E eu... Ok. Eu faço aqui muito... Ela... Aqui neste. Ela tem pinta. Tu és só... Ah, tipo que se arma. Estás a ver? Ela tem pinta. Tem classe. Tem nível. Está ali a pessoa diz... Uau. Fantástico. Tu és o pintarola. É o pintarola. Ana, aqui está. Não, tudo. Até aquele bigodinho com aqueles óculos. Aquilo é inarraável. O que é que é aquilo? Mas é que eu estava a fazer uma série. Eu estava a fazer uma série. As crónicas. As crónicas dos bons malandres. Eu estou a pintar com o bigode. Eu estou a pintar com o bigode. Porque ainda por cima... Sim. Mas sabes o engraçado? É que depois em termos de posições de corpo, tu estás alinhadíssimo com o bigode e com o... Pois é. Faz tudo. É verdade. Faz tudo assim. Faz a ver. Toda a tua dança se joga com o bigodinho e com o zópolinho. É verdade. Ela com uma pinta. Ela está com muita pinta. É imenso flow. É muito flow. Ainda por cima gira que se farta. Pois é. Tive-se uma sorte grande. Um corpasso. Olha lá. Tive muita sorte. Muita sorte. Nem sei como é que me enganei. Isso já não é uma coisa que eu me vou pôr aqui a tentar adivinhar. Porque também não me chamaram cá para isso. Imagino eu. Fátima, temos coisas para fazer. Tu pensavas que o programa ia começar mais cedo. Começámos um bocadinho mais cedo. Chega um bocadinho mais cedo, mas não faz mal. Estamos quase no final da nossa conversa. Deixa-me dizer-te que eu tenho uma grande admiração por ti. Nós já andamos isto há uns aninhos. E já nos cruzámos aí algumas vezes. Se de facto foste para outra equipa, agora estás outra vez na SIC, pode ser que nós nos voltemos a ver. Não sei se o programa que aí vem vai ser necessária a presença de algumas caras do canal. Foi aqui a lançar a dica. Adorei a direta. Olha, olha, eu e gelo. Adorei a direta. Na volta até nos vamos cruzar e tu a apresentares e vais-me obrigar a fazer qualquer uma cacada. Não sei, não faço ideia. Lembrei-me agora, lembrei-me agora. Mas para te dizer que foi um prazer muito grande ter-te aqui. E eu já sabia que tu eras muito mais do que aquilo que as pessoas viam na televisão, nos programas da tarde, sem tirar o mérito, que é muito difícil fazer aquilo, mas acho que é só uma parte daquilo que tu de facto és. Uma mulher muito mais alegre, muito mais luminosa. Não é que não houvesse esses momentos também nos programas que fazias, não é? Olha, quando tinha atores para fazer as rápidas, divertia-me tanto. Tanto, tanto. Com o Morado, com o César Mourão. Pois, tu apanhaste toda essa geração. Com o Escomédia Lacaque, com o Oscar Branco. Todos esses atores tinham rábulos nos programas. Eu diverti-me tanto com eles. E podias ser um bocadinho atriz, não é? Eu não era atriz, eu era a que dava contra a cena. Mas divertia-me, acima de tudo divertia-me. Ria-me imenso com eles. Porque eles ainda por cima tinham capacidade de improviso grande, não é? O que era ótimo. Mas para outro lado, fazias o polígrafo, não é? O polígrafo fazia na TVI, esse já fazia na TVI, fiz muitos anos, muitos anos. Os meus filhos, tu lembras-te daquele programa, lembras-te com vocês, ele é recente, na RTP? Aquele programa que brincava com os programas. Ah, sim, era o... Eu hoje estou boa. Eu fazia um zap e eu era para fazer esse programa. Era. Havia assim... Sim, sim, saltávamos de programas em programas. Agora não estou a lembrar. Era a Susana que fazia... Sim, a Susana Mendes que fazia... A Susana Mendes fazia de Fátima, não é? Sim. Há pergunta... Os meus filhos em casa, entre eles, quando querem perguntar... Não, ainda hoje! Porque eles eram fãs desse programa. Desse programa eles eram fãs. Era o Desliga a Televisão. Era o Desliga a Televisão. Não era? Era o Desliga a Televisão. Pronto. E então eles eram fãs desse programa. E de vez em quando entre eles estão a conversar e querem perguntar uma coisa e dizem. Dizem um para o outro. Há pergunta... Não sei o quê, não sei o quê. Depois ainda havia um clássico que tinha muita graça que é. Há pergunta... Comeu o meu marido... Era isto! Comeu o meu marido... Não sei o quê respondeu... Não sei o quê... A não sei o quê respondeu... Não sei o quê... Pronto. E depois... Imagina... Outra coisa qualquer que é... Era tudo completamente sem sentido... Sem sentido... Mas tinha tanta graça. Muita graça. Qual dos três países... Outra pergunta... Qual dos três países é a Bélgica? A. Bélgica. B. Bélgica. C. Bélgica. Opá, tudo assim. E quem respondia ficava confuso... Pá, não sei. Não sei isto agora. Eu vou tentar. Não sei se dá para o que é. Muita graça. Muita graça. E os meus filhos brincavam imenso com... Era a parte que eles gostavam do polígrafo. Era isto. Do A pergunta. Exato. O resto acho que... Pronto. Nem via. Olha, mas em relação ao polígrafo... Eu tenho perguntas. Lembrei-me agora. Não tinha isto preparado. Não sei se fizeram várias vezes esta pergunta. Possivelmente sim, não é? Qual é que é o teu grau de crença em relação à assertividade do... Elevado. A sério. Elevado. Sabes que eu estava nos bastidores. Eu bem via a preparação toda que era feita, etc. E vou-te dizer que quando as pessoas se sentavam ali, eu às vezes já tinha percebido até pela expressão do professor, eu já tinha percebido que... O que é que aconteceu? Ok, bateria fraca. Ok, obrigado. Eu já tinha percebido que... Porque as pessoas tinham que, antes de se sentar, ele testar a máquina, não é? Ou seja, fazia perguntas e tal, etc. Para depois as pessoas se habituarem àquela coisa de responderem e perceberem as perguntas, etc. Portanto, ele logo aí, mais ou menos, tirava com certeza... Sim, e lá ações. E lá ações. Há toda uma linguagem corporal, há toda uma... Sim, e vou-te dizer... Porquê que eu digo que é muito elevada? Porque as respostas aconteciam e às vezes depois, imagina que tinha dado mentira. Ou seja, aquela pessoa tinha mentido. Sim. Não é? E as pessoas ali em cena, até... Não menti, não menti. Não menti nada. Esta máquina dá mentira. E tu tinhas que manter a tua poker face... Sempre, sempre. Os meus amigos gostam desse comigo e dizem assim... Epá, tu, até entrevistados um caminhão, estás sempre com um ar digno. Que coisa! Então, imagina, também não é suposto. É que fazia-se uma poker face. Sempre com aquele ar, não é? Pronto. Nem que a pessoa tivesse a dizer... Alguma vez traiu a sua rejeição, mas traiu. Traiu o ataque. A resposta traiu. E tu sabe... Não, sempre ali, na maior. E apanhei casos que não... Olha, inarrava-se. Sim. Não interessa. Mas às vezes as pessoas... Parafustavam. É mentira. Saem dali. Esta máquina não... Enquanto estavam no ar. A máquina está mentindo. Não é? Não sei o quê. Saíam cá para fora. E imagina, eu entrando, o programa acabava, eu saía e eu ia ter com a pessoa e... Ah, tu ias ter com a pessoa. Sim. É gozado. E não se criava ali um mau ambiente. Às vezes sim. Sim. Mas eu ia ter com a pessoa. E ia dizer, olha, mas as questões que estavam aqui em cima da mesa era esta e esta e esta, mas isto não bate bem. Desculpe lá. Se a máquina deu quebrar é porque está a mentir. E chegou-me a acontecer mais que uma vez as pessoas baixarem os olhos assim. Mas digam-me lá, está a mentir ou não está a mentir? Não. Sim. Confessado. Sim. Também apertadinhas depois cá fora. Pois. Mas em off. Em off. Em off. Em off. A apertadinhas cá fora. A malta que não gostava de ir à máquina da verdade, que tinha medo de ir à máquina da verdade, eram os acompanhantes das mulheres que iam provar que não tinham sido infiéis. E havia um ou outro que se atrevia a ir com elas. Está tudo bem. O problema é quando eu percebia nas entrelinhas que eles eram maltratantes. Exato. É quando eu percebia nas entrelinhas que eles exerciam violência sobre elas, física ou psicológica. Estavam tramados comigo, porque é guerra que não podes comprar comigo. Esquece. E eu olhava para eles na primeira fila e pensava, vou defilar, vai ter que ser o gangster aí. O gangster aí estava, estás a ver, não estava controlável. E portanto, eu fazia as perguntas à senhora em questão, mas eu estava morta era para fazer perguntas ao senhor. Assim que me davam autorização, eu virava-me para onde... Mas eu não estava ligada à máquina. Não, não, não. Mas era as perguntas para tentar, vamos lá ver, para tentar apurar a história daquele lado, não é? Certo. Mas era fixe, era essa pessoa estar ligada também à máquina. Repara uma coisa, às vezes entrevistadas a esta senhora, tu percebes nas respostas que esta mulher quer provar que não teria uma pessoa que não merece isso. Certo. Não merece. E está evidente para mim que não merece. E ele está sentado na primeira fila, com o galifão, perna aberta, sou maior e ela agora tem que provar que, quando eu já percebi, desculpem que isto enerva-me, quando eu já percebi que a única pessoa que ali desrespeita alguém é aquela criatura, vai ter que levar comigo. Ah, e não sai daqui igual. E eu, com o tal ar que tu dizes, mas cada pergunta, cada farpa tinha que ser, que é para pôr a pessoa no sítio. A pessoa vem à televisão, quando depois nós percebemos que maltrata aquela mulher que ali está, que se calhar faz de tudo só para ser bem tratada e ele continua a desrespeitá-la e ainda vem provar que é o bonzinho. Que bonzinho? Esquece e se bate nos meus valores. Oh. Impressionante como é que toda a tua linguagem corporal, tanto de voz, tu ficas mesmo... E eles ficam, porque ficavam, ficavam um bocado assustados comigo e eu cheguei a dizer em direto e entendo assim, eu sei que não estou a ser simpática, mas eu não tenho que ser simpática, tenho que fazer estas perguntas. Se estas perguntas fazem sentido, tenho que as fazer. É assim. Água, por favor, que estiverem. A tudo o que é de temas de violência doméstica, esquece. Porque eu lanço-me nas pessoas que nem gato ou bofe. Era sempre um momento de ter-se de água, Fátima. O que é que aconteceu? Nós estamos no ar? Não estamos no ar? Acabou água? Não, estamos, estamos. Para dizer que tens de água, se quiser. Ah, sim, eu já ponho. Ok, obrigado. Era sempre um momento de grande audiência, não é? Era sempre o pico da audiência. É, temos que ir embora. É, temos que ir despachar. É, temos que ir embora. Eu fiz o jantar. É que eu estava já a preparar despedidas há 10 minutos, mas entretanto, ainda bem que aproveitei para perguntar sobre o polívio. Vou fechar mesmo. Muito obrigado, Fátima. Obrigada a eu, meu querido. Ver-nos-emos com certeza. Quem sabe no teu número. Who knows? Who knows, who knows, who knows. E é um até breve. Sim, é um até breve. Muito obrigado, Fátima. Obrigada, obrigada também a ti. Beijocas. Beijocas. Tudo a correr bem. Tchau, tchau. Ai, que desculpa. Ah, pera, Maria. Agora já fecha. Olha, eu vou fechar. Não, não. Está bem. Maria, fecha, 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 fecha. Está bem, olha, um beijinho muito grande. Agradecer a todas as pessoas que estiveram do nosso lado com essas mensagens lindas e maravilhosas. Façam um like neste live. Subscrevam também o canal e para mais novidades sigam o Maluco Beleza e o Unas para perceber o que é que aí vem, não é? Rui, é contigo. Ele já não está a ouvir. É isso. É, já desligou. Adeus, um beijinho e até à próxima. Maluco Beleza, beleza, beleza. Maluco Beleza, beleza.